em frente a uma casa noturna de Joinville no fim de semana. Outras duas pessoas que também foram atingidas no tiroteio ainda estão internadas no Hospital São José. Tristeza e comoção marcaram o enterro da jovem que foi baleada em frente a uma casa noturna de Joinville. Juliana Cidral tinha 32 anos e deixa duas filhas. Para pagar as custas do enterro, a família contou com a solidariedade e a mobilização de amigos. Muito abalados, a mãe e o padrasto da jovem pediram por justiça. Mato e fico solto. Mato e fico solto. O namorado da jovem, que não estava no local do crime, conta que Juliana decidiu ir para a festa na última hora. Por telefone, eles haviam combinado de passar o domingo de Páscoa juntos. Daí, de repente, a menina que levou a manda, que levou o tiro na mão, insistiu bastante para elas irem curtir, né? E ela resolveu sair em cima da última hora. Literalmente, não era para ela estar lá no local no dia, né? A amiga, que estava com Juliana na festa, compareceu ao enterro. Amanda Rodrigues Miranda foi atingida na mão. Além delas, o cliente Rodrigo Fermiano e os dois seguranças Alexandre Matei Schmidt e Claudinei Aparecido Afonso, também foram feridos por disparos de arma de fogo. Por nota, os gerentes da Casa Noturna disseram que vão colaborar com as investigações. Durante todo o dia, o delegado que comanda o caso ouviu testemunhas e pessoas que estavam presentes na hora do crime. No início da noite, o delegado Fabiano Silveira, acompanhado de um investigador, voltou ao endereço onde tudo aconteceu. A polícia já solicitou as imagens das câmeras de vigilância, que mostram o momento exato da confusão. No primeiro momento, foram feitos os primeiros levantamentos no local do crime. Ainda na madrugada dos fatos, pela equipe de investigação da DIC, juntamente com os peritos do IGP e também policiais militares que estavam no local de atendimento. E já no dia de hoje, foi dado o andamento às oitivas dos seguranças da casa e dos proprietários também do estabelecimento noturno. Logo após o crime, peritos do IGP encontraram cápsulas de uma pistola 9mm, de uso exclusivo da polícia. Sobre a arma utilizada no crime, o delegado é cauteloso e diz que prefere aguardar o fim dos trabalhos da perícia. É prematuro dizer qual arma foi utilizada e se foi somente uma arma utilizada, sem ter o laudo pericial em mãos, porque a gente pode estar dando informação imprecisa e que não condiz com aquilo que aconteceu na madrugada dos fatos. E este caso e também o enterro de Juliana Cidral é o destaque da capa do Jornal Notícias.